Aviso! Esta obra, da Escola Nacional de Administração Pública, está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações, 4.0 internacional. Olá! Estou de volta com mais um episódio do GovCast, uma iniciativa ENAP. Eu sou Daniela Baldez, servidora pública, analista em tecnologia da informação. E hoje, o nosso episódio é um tema muito pedido e especial. Nós vamos falar sobre liderança feminina. E hoje nós temos duas convidadas tão especiais quanto o tema. Bethânia Lemos, presidenta da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública e Anfitriã aqui desse projeto. E a Isabelle França, coordenadora geral de governança de TIC no MEC, Ministério da Educação, e também diretora na ANAT, Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação. Isa, Bethânia, muito bem-vindas e muito obrigada por estarem aqui hoje e terem aceito o nosso convite para esse bate-papo. Obrigada, é um prazer. Obrigada, Daniela. É um prazer pelo convite. Eu vou pedir para que a gente faça, a gente está em um episódio de vídeo, e aí até para a gente falar sobre acessibilidade e tudo, eu vou pedir para vocês fazerem a audiodescrição de vocês. Pode ser, Bethânia? Pode começar? Eu sou uma mulher, tenho pele branca, meus cabelos são castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo dos ombros, meus olhos também são castanhos. Eu estou vestindo uma blusa vermelha e sentada em uma cadeira laranja e atrás de mim tem um fundo cinza. Isa, por favor. Sou Isabelle França, sou mulher, eu tenho uma estatura média de 1,67, tenho os cabelos enrolados com luzes nas pontas, estou com blazer vermelho, com uma blusa de gola alta, vermelha escura, com uma calça preta, estou sentada também em uma cadeira laranja com fundo cinza. Vou aproveitar e fazer também a minha audiodescrição, sou Daniela Baldez, é uma mulher de 1,65, tenho cabelos lisos e escuros, estou vestindo uma camisa com manga comprida rosa, usando acessórios na cor prata, um colar, brinco, sentada sobre uma cadeira de cor preta e o fundo cinza logo atrás. Gente, eu preciso fazer um registro muito legal desse encontro aqui, na verdade dois, mas eu vou começar por um muito importante. Não só o nosso tema é liderança feminina, como esse estúdio aqui hoje está 100% feminino. Olha que legal isso, não só essa mesa, mas também toda a equipe de produção do episódio hoje, aí eu agradeço aqui Mari, Amanda e também a equipe das com, da Bethânia que está nos acompanhando aqui, totalmente feminino, acho que faz todo sentido, vai ser muito legal. A gente se encontrou em abril no evento que a Nath, a Isabelle e a Ingrid organizaram ali, que era sobre o protagonismo da mulher de TI no governo, né? Foi a primeira oportunidade que eu conheci a Bethânia, pelo menos, e foi legal que depois a gente se conectou nas redes e ela fez um convite, Isa, para que a gente pudesse vir tomar um café aqui na INAP e continuar o assunto. O ano passou, o projeto continuou, e aí agora no fim do ano a gente ia fazer esse tema e aí eu retribuí o convite, falei, Bethânia, o que você acha, já que esse café ainda não rolou, de você vir tomar o café com a gente aqui no GovCast com a Isa e, eu garanto, a caneca lá, Josué. Então, muito legal estar aqui hoje com vocês nessa mesa e continuando aquele assunto que tem a ver com o que é o nosso tema hoje, tá? Então, achei isso muito legal. Para a gente começar, assim, eu já falei um pouquinho sobre o que cargo vocês ocupam, né? Na primeira descrição, mas antes eu queria conhecer as pessoas, né? Isabelle e Bethânia. Vocês podem falar, assim, para a gente algumas características, pode ser pessoais, de que carreira, de que área de atuação vocês são, mas em características, assim, se você tem filho, se não tem, um hobby, podem conversar, fiquem à vontade. Quem quer descobrir os nossos segredos, né? Exatamente. Bom, estamos aqui com a caneca, não vou contar o que tem dentro para fazer segredo como o Jô Soares. Agradeço o convite da gente estar aqui hoje com vocês, agradeço a audiência que está nos escutando ou nos vendo. Então, vou falar aqui um pouquinho da minha trajetória e das minhas características. Eu nasci em Minas Gerais, no interior. Conterrânea? Pois é, está vendo? Mais uma coisa em comum. Estava tentando observar esse sotaque e eu estava certeira, mineiras. É, o sotaque não deixa enganar, né? Então, eu nasci no interior, cresci no interior de Minas, depois me mudei para Belo Horizonte, antes de chegar em Brasília. Eu tenho dois filhos, eu sou economista, fiz graduação, fiz mestrado e fiz doutorado em economia. E numa área muito masculina da economia, que é a chamada econometria, que é a área que mexe com dados dentro da economia. Então, o meu universo sempre foi, assim, muito masculino. E eu tenho dois filhos, então, são dois homens. E agora, acabei de adotar dois cachorrinhos que, coincidentemente, são machos. Foi uma coincidência, tá, gente? Não foi uma escolha. Que legal! Então, é isso. Um universo bastante masculino, apesar de eu ser uma mulher e muito ciente dessa necessidade de afirmação que nós mulheres temos. E algum hobby, assim, Betânia? Vários, vários. Alguns? Fala um só, mãe. Sou super eclética. Eu gosto de tanta coisa e tenho tão pouco tempo livre que eu tenho que ficar escolhendo o que eu vou fazer em cada fim de semana. Mas, vamos dizer, o que é mais constante, que eu tô sempre investindo, eu gosto muito de cozinhar. Então, tô sempre investindo em receitas novas, culinária mineira e outras também. E gosto muito de planta. Então, também mexer em jardim, árvores, pegar fruto, colher fruto, plantar e colher. É algo que me encanta. Que legal saber. É muito bom a gente conhecer a pessoa além de um cargo, né? Além de uma posição. É muito legal. Isa, e você? Me conte um pouco sobre você, algumas características. Então, apesar de um sotaque um pouco diferente, eu sou brasiliense. Mas eu tenho minha família, pai de mãe, que são cearenses e pernambucanos. Pai de pai, tocantinense. E a gente convive muito com mineiro, então a gente fala de tudo. Sou meio mineira, meio nordestina, meio brasiliense. Sou muito jovem, mas desde cedo sou uma apaixonada pela área de tecnologia. É muito inspirada no meu pai, que também é da área de tecnologia. Então, eu fiz a faculdade de TI, aqui em Brasília mesmo. Mas como mulher, eu sou apaixonada por vinhos. Adoro viajar, beber vinhos. Adoro viajar e vinho. Esses dois vezes eu gosto bastante. E tenho dois gatinhos. Eu não sou mãe ainda, apesar do meu sonho ser mãe. Tenho dois gatinhos. O Tico e o Tec, também são machos. Famosíssimo. São famosos na rede social, que apesar de não ter filhos, eu mimo bastante meus gatos. Então, eles têm toda ali profissionais para ajudar na criação dos gatos. É muito engraçado. Mas eu consigo mesclar aí minha vida pessoal com a profissional. Isso é que legal. As duas. Muito interessante. Eu acho que a gente pode, inclusive, marcar ali um almoço com vinhos. Os gatos aqui já têm bastante características aqui. Muito legal conhecer vocês um pouco mais. Agora que eu já conheci vocês um pouco em características, queria entender, e levando para o tema que é liderança feminina hoje, conhecer de fato a jornada de vocês, né? Isa, e você? Você hoje está em duas posições de liderança, tanto na Nath quanto no MEC. Mas como foi até chegar aqui? Foi fácil esse caminho? Por onde você passou? Que tipo de áreas você atuou? Que cargos de liderança formais ou não? Com 22 anos, eu ingressei no serviço público como analista de tecnologia da informação, que é o cargo que eu estou hoje. E muito feliz. E aí eu fui galgando ali posições de liderança, porque a mulher, querendo ou não, ela já tem ali uma pitada de vou fazer uma liderança nesses homens aqui, porque eles estão precisando de mais organização. E assim, profissionalmente, eu fui crescendo dentro do serviço público. Todos os cursos da ENAP eu já fiz. Então, assim, lógico que eu entrei, a gente fez o curso de capacitação lá em 2016, muito nova, eu tinha uma insegurança muito grande, né? Eu queria mostrar que eu era capaz, então me capacitei muito na escola de governo. E logo no primeiro ano, o chefe meu me ofereceu o meu primeiro cargo de liderança como coordenadora. E eu virei para ele e falei assim, como assim? Por que você está me oferecendo isso? Eu estou fazendo o mínimo. Eu estou fazendo o que é a minha obrigação como servidora pública. Então, eu não tinha uma autoestima. Eu não acreditava muito no trabalho que eu fazia. Eu achava que era mais que a minha obrigação. Porque nós mulheres, desde criança, nós temos isso de serem muito exigidas. A gente tem que ajudar a mãe dentro de casa, nós temos que ajudar, a gente tem que estudar, a gente tem que dar o nosso melhor desde criança. Então, eu tinha aquela alta performance sem perceber. Mas no ambiente tinha um destaque. Então, eu falei, nossa, mas como assim? Por que eu estou sendo privilegiada por ter uma liderança? E aí eu comecei, comecei a enfrentar as dificuldades da liderança. Aceitei, mas com negação, né? Então, eu fui condenadora de gestão de contratos no antigo Ministério do Planejamento por cerca de três anos. E eu comecei a enfrentar as dificuldades da liderança. Porque nós mulheres, nós também somos adaptadas a fazer tudo sozinhas. Então, nós temos também o perfeccionismo. Então, a gente tem aquele controle sobre todas as atividades. Quer ter, né? Que não temos nenhum controle de nada. Ninguém tem controle de nada. Pegado, né? Mas naquela época eu não sabia disso. Então, eu me sobrecarregava. E os meus liderados não trabalhavam tanto, porque eu fazia tudo. Eu falei, não, ele não vai conseguir fazer. Então, eu vou fazer, eu vou dar conta de tudo. E eu comecei a me sobrecarregar. Falei, não, está tudo errado. E aí, vi na oportunidade por e-mail da primeira turma do LideraGov. Então, eu falei, agora eu vou aprender as soft skills, as skills de liderança. Porque eu estou batendo cabeça. Na época, eu comecei a fazer terapia para entender como lidar com diferentes perfis, com diferentes personalidades. Porque na área de tecnologia, a gente aprende a lidar com máquinas. A gente aprende a lidar ali, que é muito mais fácil. Ela é programável. Mas aí, quando eu entendi que na liderança feminina eu teria que também lidar com personalidades, com experiências, com idades diferentes, com maturidade também. Porque quando as pessoas são um pouco mais velhas, principalmente os homens, eles são mais machistas. Então, eu tive um preconceito também por ser jovem e liderando homens de acima de 60 anos na época. Complexo. Então, foi muito difícil para mim. Mas com o LideraGov, eu entendi que a liderança feminina não é liderança errada. Que o fato de eu ser empática, de eu ser comunicativa, de eu ser flexível com meus liderados, era uma boa coisa. E aí, eu comecei a ter autoestima que eu não tinha. Então, eu falei, não, então eu vou seguir nessa jornada. E continuei me capacitando. Continuei me capacitando, continuei fazendo todos os cursos de liderança que tinham na ENAP. Então, eu fiz cursos de feedback, fiz cursos de organização de tempo, que também o GTD na ENAP. E comecei a continuar essa jornada. E quando eu vi, eu comecei também a ficar, né, de criar os networkings, que é super importante na liderança. E aí, eu fui sendo convidada para outras posições. E aí, cada vez que eu ia em novas posições, eu me sentia com mais medo. O que acontece? Eu achei que você ia dizer mais preparada. Não. Com mais medo. Com mais medo. Porque no controle que nós temos, essa posição é muito diferente para mim. Ela não me cabe. Não me cabe. Então, eu fui continuando nessa jornada, até que eu fui para o Ministério da Educação, que eu sou apaixonada também por educação. Tive oportunidade, estou há três anos no MEC. E com essa mudança de governo atual, eu me vi em novas situações. Eu era chefe de gabinete, o meu chefe da época tinha saído. E outro colega também tinha saído. A maioria das pessoas tinham saído para outras oportunidades. E aí, eu vi uma área que eu já tinha trabalhado antes, que era de governança de TI. Estava com o cargo vago. O que eu fiz? Curso da ENAP. Governança de TI na ENAP, que é o curso de transformação digital. Fiz os cursos de governança de TI. Fiz a certificação de gestores de TI que tem aqui na ENAP em 2022. E eu falei, agora eu estou com o meu currículo pronto. Cheguei para o meu novo chefe e falei assim, chefe, eu me candidato a essa vaga de coordenação geral de governança de TI. Aqui está o meu currículo. Eu me capacitei bastante nesse mês de janeiro, de início de governo. Estou à disposição para novos desafios. E aí, o que ele disse? E ele gostou muito, gostou muito da minha iniciativa, gostou muito do meu currículo. Conversou com outros colegas que eu já tinha trabalhado, que tive um bom feedback dos colegas. E hoje estou há quase um ano nessa posição, com muitos desafios. É a posição que eu tenho tido mais desafios, mas que tem sido excelente, com certeza. E hoje eu estou construindo um legado feminino, trazendo mais mulheres também para estar junto. Incentivando outras mulheres também. Sempre quando tem mulheres, eu falo, meninas, vamos. Assim como eu aceitei também o desafio de entrar na diretoria, de assumir, junto com outros quatro colegas e mais uma mulher, a diretoria da Associação dos ATIs, representando mais de 400 análises de TI. Muito bem representado. Obrigada. Muito bem representada. Você e a Ingrid, vocês estão fazendo um trabalho sensacional para a gente. Então, a gente tem construído essa força, acho que essa rede entre homens e mulheres tem sido uma experiência muito bacana. Betânia, e você? Hoje está a presidenta da Enap, mas até chegar aqui, qual foi a sua jornada de liderança? Por que lugares você passou? Que situações de liderança, formal ou não formal? Qual é a sua jornada nesse assunto? Eu emendei graduação, mestrado e doutorado. Então, eu só fui para o mercado de trabalho quando eu achei que eu estava 100% pronta. Não tinha mais nada para estudar, com essa síndrome da mulher de achar que nunca está preparada. Aí, eu participei de um processo seletivo e já comecei a minha jornada como gestora de ensino e pesquisa na Fundação João Pinheiro. Então, eu já comecei com o cargo de liderança, muito jovem ainda, para estar com toda aquela capacitação. E foram ali muitos desafios e muitos aprendizados. Depois de lá, eu vim para Brasília e fiz o concurso e virei auditora de finanças e controle do Tesouro Nacional. E, a partir de então, assumi vários cargos de liderança. E, como eu adoro educação, acabei parando na antiga ESAF. E, lá, eu cheguei como assessora do diretor, lá era diretor, não era presidente. E, com um mês, ele falou, olha, eu preciso de alguém para assumir aqui a diretoria de educação, de educação à distância, e vai ser você, assim, te escolhi. Aí, eu parei e falei, meu Deus, nunca mexi com educação à distância. Eu sempre dei aula numa coisa mais acadêmica, mas o ensino à distância foi uma novidade. Aí, eu falei para ele, ok, eu assumo, mas eu preciso fazer um curso rápido aí de ensino à distância. Fiz um curso, não foi da ENAP, porque, na época, a ENAP não tinha, mas, depois, eu fiz uma pós aqui na ENAP, tá? De ensino à distância, uma especialização que a ENAP ofereceu. Mas, aí, eu fiz um cursinho rápido, peguei um monte de literatura, li, e, aí, falei, beleza, agora eu estou pronta a assumir a direção lá. E, fui, então, como diretora, até que a ESAF foi incorporada pela ENAP. E, aí, eu vim para a ENAP como coordenadora geral, de toda a parte fazendária, ajudando a fazer a transição, né, da ESAF dentro da ENAP. E, acabei, na diretoria da DDPRO, como coordenadora geral, organizando e desenvolvendo os cursos que vão para a EVG, para a Escola Virtual de Governo. Então, trabalhando nessa concepção, aí, eu fiz a pós, e foi ótimo. Mas, sempre isso, né, a gente precisa, a gente tem essa síndrome, precisa se capacitar, precisa estudar, e isso é bom. Eu acho que isso é uma síndrome, mas, ao mesmo tempo, é uma fortaleza das mulheres. Porque elas entram em qualquer cargo que elas assumem, que nós assumimos, a gente assume com muita consciência, com muita capacidade de fazer. E, eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalha, gostei de trabalhar com equipe. Então, eu nunca gostei de trabalhar sozinha. Apesar de ter feito toda uma jornada acadêmica, eu sempre gostei de trabalhar em grupo. Então, eu atuava primeiro em grupo de pesquisa, depois em cargos de liderança. Eu sempre gostei de estar rodeada de pessoas que sabem mais do que eu, ou pessoas que me complementam em algumas características de soft skills que eu não tenho. E eu acho isso ótimo, porque essa troca, essa colaboração, ajuda a gente também a exercer uma liderança mais empática, uma liderança voltada para pessoas. Que é algo que eu sempre tentei privilegiar na minha jornada. E aí, esse ano é que você assume a presidência da ENAP, né? Exatamente. Aí, então, eu fiquei aqui na ENAP um período, né? Como coordenadora geral de desenvolvimento de curso. Depois, eu voltei para o Tesouro Nacional. E lá, eu assumi uma área de inovação e comunicação interna dentro do RH do Tesouro. E foi muito bom, porque eu consegui entender por dentro como funciona a gestão de pessoas, todas, toda essa parte de organização e de suporte ao serviço finalístico, que eu nunca tinha tido oportunidade de trabalhar. E na frente de uma área de inovação. Aí, de novo, né? Fui fazer um curso de RH estratégico e inovador para poder atuar melhor. Então, fiz esse curso, tirei uma certificação em People Analytics para poder, então, fazer um trabalho melhor ali dentro. É isso, eu gosto de números, né? People Analytics é uma área do RH que faz análise de dados e evidências para tomar decisões estratégicas em como fazer gestão de pessoas e desenvolver programas para o desenvolvimento institucional. Tudo a ver com a ENAP, hein? Tudo a ver. Então, foi uma boa escola. É aquelas coisas que a gente, na vida, não sabe por que que passa, mas acaba te ajudando lá na frente. E esse ano, eu assumi aqui na ENAP sempre com essa visão, né? De montar um bom time, de fazer uma gestão voltada para as pessoas. E agora, não só voltada internamente para as pessoas da ENAP, mas para todos os servidores da Esplanada para se capacitarem, né? E oferecendo cada vez mais capacitações de qualidade e que ajudem as pessoas a entregar um melhor serviço público e mudar essa imagem, né? Que foi construída contra os servidores públicos. Obrigada por compartilharem aí a jornada de vocês. É interessante porque eu conheço a Bethânia só esse ano e Bethânia está fazendo um excelente trabalho aqui à frente da ENAP, tá? A gente te vê fazendo um trabalho, então, sua liderança está sendo muito positiva e impactante. Isa, te conheço há um pouco mais de tempo, tanto na Nath, quanto em algumas ações que já estivemos junto. Então, assim, vocês não estão sentadas aqui à toa, representam também grandes mulheres que têm outra jornada de liderança, mulheres que também inspiram, mas as pessoas certas estão aqui. Fiquei muito mais feliz conhecendo a jornada de vocês, até porque se assemelha muito com a de cada uma de nós. Eu acho que isso, muita gente que ouvir e assistir esse episódio vai gerar essa conexão. Eu trouxe aqui, a gente já falou muito sobre a nossa vivência, né, da liderança feminina, mas aí a Bethânia falou sobre números. Eu vou aproveitar e trazer duas estatísticas que a gente tem. Eu peguei, para não errar, peguei uma estatística que ela é de fevereiro de 2003, mas é oficial, que é uma estatística de liderança feminina no governo. Olha que desinteressante, eu não vou dizer que isso é interessante. Segundo o relatório, o perfil das lideranças do governo federal, ele está disponível no site Observatório de Pessoal, a gente pode colocar a descrição aqui, muito legal, inclusive, esse relatório. Em fevereiro de 2023, as mulheres ocupavam apenas 40% dos cargos de média liderança, equivalente a DAS 1 a 4. O seu DAS é como se fosse o DAS 4, né, Isa? Eu tenho um cargo de liderança equivalente ao DAS 3. Segundo esse relatório, estamos ali. Se considerar a alta liderança, que é o caso dos DAS 5, 6 e de nível especial, como a Betânia, as mulheres eram apenas 33%. Eu acho que a gente deve ter um resultado um pouco mais favorável aí no próximo relatório, esse ano a gente percebe alguns movimentos no governo, mas ainda a gente sabe que não vai sair muito dali ainda, ainda é um lugar muito distante, ainda um número muito infeliz. E tem um outro dado complementar que, inclusive, num evento promovido pela INAP, que é Mulheres de Carreiras de Estado, que a gente participou, a Isa também estava apresentando. Uma das colegas fez uma estatística desinteressante também, que o teto de vidro da liderança feminina do governo, até o lugar que normalmente as mulheres vão, é até os cargos de coordenação, no meu caso, por exemplo. Isa, aí eu vou fazer essa pergunta direto para você. Como foi sair desse teto de vidro aí? Foi difícil? Foi bem difícil, porque não tem tanta representatividade, principalmente na minha área, na área de tecnologia, nós não temos tantas mulheres em cargos de coordenação geral, diretoria e nenhuma secretária na parte de tecnologia, né? Então, é um desafio muito grande, mas eu entendo mais ou menos o porquê, estudando sobre a liderança feminina, que a gente sempre está estudando, né? Para entender nossos desafios, eu entendi que não só a representatividade, por que tem poucas mulheres? Eu fui entender que a questão da maternidade é uma questão que marca muito a vida da mulher, né? Ela prefere ter mais tempo com os filhos, às vezes não tem tanto apoio, não tem uma rede de apoio tão forte, então ela prefere estar em cargos de liderança, ou não estar em cargos de liderança mais baixos, ou nem estar, né? Uma outra coisa também, que mesmo as mulheres, que no meu caso também não são mães, é o quanto a gente se cobra para ser perfeita em várias áreas da vida. Então, eu brinco que é muito difícil ser eu, porque a gente tem que ser magras, sermos inteligentes, espiritualizadas, a casa tem que estar impecável, o relacionamento tem que ser de muito... Sucesso. De muito sucesso, então são muitos desafios que a mulher se põe. Ou seja, a gente não pode ser humana, né? Não pode ser humana. É sobre isso, porque não tem que ser nada disso. Exatamente. Dizem para a gente, e a gente acredita e vai seguindo, porque não tem que nada, né? Sim. Não tem que nada. Não tem que nada. E a gente tem que lembrar que é muito recente a mulher no mercado de trabalho. A mulher pôde trabalhar sem autorização do marido a partir de 1962. Então, tem pouco mais de 60 anos que a mulher pode trabalhar sem ninguém autorizar. E eu acho que alia isso o fato da gente não ter modelos. Então, quando você pensa num executivo, olha, já falei no masculino, a gente pensa num executivo, um homem de terno, a gente não pensa numa mulher de vestido, né? Ou uma mulher com roupas coloridas, como nós estamos aqui. Se você pensa numa mulher, você pensa nela cinza, com terninho imitando o homem. Então, isso quando vem no imaginário a mulher. Ou seja, a gente não tem modelos de mulheres assumindo esses cargos. Então, construir esses modelos são muito importantes para que as meninas, crianças que estão aí, possam se inspirar nessas mulheres, terem modelos de caminhos a seguir. E achar, eu posso chegar lá. Eu quero ser isso. Para você querer ser alguma coisa, você tem que saber que você pode. Na nossa infância, na minha infância, eu não sabia que eu podia ser presidenta da ENAP, ou que eu podia assumir qualquer cargo de alta direção. Isso não tinha modelo. Não tinha. Nossa, sensacional o que vocês falaram. São essas estruturas, né? É algo bem complexo, mas eu acho que esse dia hoje já é representativo. Cada oportunidade que a gente tem para falar com mais pessoas e dividir e se incentivar é mais legal ainda. Agora eu quero entrar no bloco com vocês. Vocês já deram vários pitados desses assuntos aí, que são os dilemas pessoais da liderança feminina. Bethânia, eu vou começar essa por você, porque você tem o lugar de fala. Eu e a Isa ainda não temos esse lugar de fala. Mas me conta, como conciliar maternidade e liderança? É fazer mágica. E eu acho que está muito... Muito por isso, muitas mulheres decidem não ter filhos ou adiam até o máximo possível, né? Biológico para ter filhos. Porque realmente é muito difícil conciliar. E é um exercício, né? E quando você tem filhos, você tem que dividir um tempo para os seus filhos. E a gente tem uma característica na nossa sociedade, que é não pensar na divisão do cuidado. Isso vem mudando, mas muito lentamente, né? A gente tem um ou outro exemplo de homens que dividem o cuidado em casa, mas não é a regra. E pensar em quem cuida e como cuida é muito importante. O fato é que hoje a maioria da parte do cuidado com a criança fica com a mulher. Então, a mulher, ela acaba abrindo mão da carreira, abrindo mão do seu trabalho, né? Das suas possíveis posições de liderança, pensando, não, eu tenho que me dedicar ao meu filho. E não precisa ser assim. Se a gente tem uma divisão dentro de casa, com o pai, com o irmão, com a mãe, com quem for que convive com a gente, né? Se a gente tem essa divisão, é possível, sim, o casal, seja homo, seja hétero, conseguir os dois do casal, as duas do casal, a atingir os seus objetivos profissionais e de liderança. E essa questão, ela é muito, muito fundamental, porque como cada vez mais mulheres estão desistindo de ter filhos, a gente começa a ter um problema demográfico. Então, esse assunto, a gente precisa, sim, ser muito discutido. Inclusive, esse ano que vem, ele é o tema da nossa semana de inovação, as novas formas de cuidar. De todos e por todos. Então, a gente tem que, realmente, isso é um tema muito importante. E pra mim, na minha vida pessoal, não foi diferente. Como eu tive filhos, sou mãe de dois meninos, hoje já estão grandes, eu adiei um pouquinho a entrada pra alta liderança para poder cuidar deles quando eles eram menores. E interessante que você falou, Betânia, eu já ouvi, não sei se isso é uma verdade, que embora a maternidade traga essa dificuldade, as mulheres adiam muito a entrada na liderança por conta da maternidade ou se afastam, mas tem um outro lado, que é a maternidade gera uma força, uma capacidade, principalmente nesses aspectos de não acreditar no seu potencial e na sua força. É verdade? Existe isso? Totalmente verdade. Com a maternidade, a gente desenvolve muito a parte dos soft skills, porque a gente idealiza, quem não tem filho, idealiza muito o que é ser mãe. E quando a criança nasce, vem a expectativa e realidade, como se diz, vem a realidade. Criança chora, criança, você tem os horários, então você aprende a se organizar mais, porque senão não vai dar conta de tudo. você aprende a conviver, a ser mais tolerante, a abrir mão de algumas características suas em prol do filho. Isso desenvolve muito soft skills, desenvolve muito as habilidades interpessoais, porque quando as crianças vão crescendo, você está o tempo todo em negociação, em casa com elas. Então, desenvolve uma habilidade muito grande. E essa fortaleza de saber, olha, eu dou conta, eu consigo, deixa as mulheres mais assertivas quando tem filhos. Que interessante. Que inspiração. Viu isso? A gente não precisa ser um problema a mais, na verdade, pode até adiantar, está mais encaminhada. Eu acho que pode. A Isa já está mais encaminhada. Eu queria falar agora sobre um tema que vocês já falaram, que são as síndromes, os medos e tudo. Tem uma síndrome que ela já até está chamada com o feminino, síndrome da impostura. Eu trouxe um dado aqui, segundo uma pesquisa da KPMG, de 2020, 57% das mulheres entrevistadas disseram que experimentaram a síndrome da impostora quando assumiram um próprio papel de liderança ou ascenderam nível de executivas. E aí, o que é a síndrome da impostora? Dando uma definição aqui para quem nos assiste. Normalmente caracterizada por pessoas que têm tendência à autossabotagem, a pessoa acha que não é boa o suficiente para aquela posição, não é tão qualificado ou mesmo merecedor dela. se sente um impostor e quando isso acontece, o que ela faz? Desiste ou se distancia daquele lugar. A pessoa tem competência técnica bem estabelecida, mas atribui seu sucesso a outros fatores como sorte, oportunismo ou outros. Já aconteceu com vocês em algum momento? Porque esse aqui é um dos meus maiores desafios de liderança hoje, assim, na minha realidade, mas eu quero ouvir de vocês. Vocês já se sentiram assim? Se pegaram deixando e desistindo ou se afastando de alguma coisa? Acho que vocês já até falaram. Sim, já. Desistir, eu não cheguei a desistir, mas já cheguei a pensar a autossabotagem e várias vezes, né, você olha e fala, não, o que eu estou fazendo aqui? Não era para mim estar aqui, a outra pessoa é melhor do que eu. Mas o importante é que com todos esses cursos que a gente faz sobre liderança feminina, todos os livros que lê, né, e a gente consegue perceber, isso é que é importante, desenvolver a percepção que você está manifestando essa síndrome. Então, hoje, toda vez que eu me pego pensando algo ou falando algo relativo à síndrome da impostora, eu paro e penso, é a minha síndrome da impostora se desenvolvendo, vamos deixá-la de lado e seguir aqui porque não é verdade, isso não é verdade, eu sou qualificada, eu estou aqui por mérito e aí sigo em frente. Eu acho que é um pouco isso, é difundir, né, a primeira coisa é o conhecimento, então difundir para as mulheres que essa síndrome existe, que eu acho que todas nós sofremos, se tiver um, um por cento de mulher que não sofre, é muito, todas sofremos, mas a gente tem que aprender a reconhecer e não deixar a síndrome dar uma conta e nos paralisar. Uma das coisas também que me ajuda é não me comparar, porque a gente tenta comparar com outras pessoas e até homens que estavam naquela posição e muitas vezes você não tem aquele perfil, você não tem aquela experiência, só que a gente sempre tem que pensar no seguinte, nós temos também muitas qualidades, eu tenho muito o que acrescentar e eu falo bem no olhinho dela para encorajá-la, né? Vou dar meu testemunho já já. Sim, porque a gente consegue sim, dentro das nossas possibilidades, da nossa experiência, agregar naquele ambiente e também entender que nós não seremos perfeitas, que é a questão da vulnerabilidade, nós vamos errar, mas a gente erra, aprende com o erro e no outro dia a gente já está vivendo uma nova situação, então a gente tem que entender que nós aprendemos muito durante a jornada, então, se a gente pode errar no primeiro mês, a gente pode, aconteceu comigo no primeiro mês quando eu vi a quantidade de trabalho que eu tinha, eu falei, meu Deus do céu, eu ia para as reuniões, é muita coisa, gente, é muita coisa, aí eu fui me acalmando, fui organizando, falei, calma, eu tenho os instrumentos, eu sempre penso nisso, eu tenho os instrumentos internos que vão me ajudar a desenvolver o trabalho, vão me ajudar a lidar emocionalmente com tudo que está acontecendo, então a gente tem que acreditar em nós mesmas, é autoestima, né? É autoestima. E aí, aproveitando, eu tinha compartilhado com a Isa um pouco e com a Bethânia em off aqui sobre isso, sobre a minha maior dificuldade nesse tema, eu atuo em liderança não formal, há muito tempo, mas hoje formalmente eu atuo em uma liderança de transformação digital no governo federal, mais voltado para estados e municípios nesse momento, mas eu tive muita dificuldade ao longo desse ano para ter coragem de assumir, todos os meus líderes anteriores me faziam convite, me faziam propostas e eu sempre achava, esse não é um lugar para a mulher, não, eu prefiro ficar aqui na sua substituição, não, não quero, não, eu prefiro, até eu entender que isso era uma síndrome, até eu entender que eu tinha medo, eu tinha muita tranquilidade de fazer tecnicamente qualquer coisa, qualquer comunicação, mas se o meu nome estivesse exposto, eu tinha muito medo dessa exposição, e aí, esse ano, acho que tudo coopera, né, a Bethânia falou que as coisas depois a gente entende, foi esse ano que eu tive a coragem para liderar, que aí eu disse assim, eu vou, eu vou com medo mesmo e vou, e esse projeto aqui da Enap, que eu faço concomitante com essa minha liderança, foi uma ótima oportunidade, experimentei vários desafios, mas ele me colocou como a cara desse projeto, um protagonismo, e eu duvidava que eu tinha capacidade de conversar de igual por igual para qualquer pessoa que estivesse aqui na minha mesa, que é a nossa, né, mas foi aí que eu entendi, cara, eu converso com essas pessoas, por quê? Porque eu atuei, eu sei fazer, eu sei do que a gente está falando, eu tenho as mesmas dores como cidadã ou como servidora, e eu falei, por que eu tinha tanto medo? Por que eu tinha tanto medo? Então eu acho que as coisas acontecem e eu estou lutando muito com a síndrome da impostora e por isso que eu quis trazer e acho que muita gente talvez nem conheça essa síndrome aí. Então eu quero trazer para vocês um tema aqui que é um pouco polêmico, que é vulnerabilidade e liderança. Alguns mitos permeiam esse tema, um deles é que toda liderança deve agir de forma heroica, forte, perfeita e sem demonstrar sentimentos. E o outro é que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. E aí, o que vocês acham? Vulnerabilidade e liderança combinam? É bom ou ruim quando se juntam? Eu acho que combina. Num curso que eu fiz de inteligência emocional aqui na ENAP, eu vi uma definição de vulnerabilidade que me marcou. Vulnerabilidade é o direito que o outro conquista de te conhecer de verdade. Ou seja, todo ser humano tem suas vulnerabilidades e um líder herói, um líder que não erra, eu acho que ele é muito ruim para a sua equipe porque ele passa a ideia para a equipe que a equipe não pode errar. E errar faz parte da inovação, errar faz parte de acertar. Então, eu acho que sim, combina. E é isso, a gente tem que se trabalhar para aceitar quem a gente é. A gente é ser humano e nós mulheres temos a tendência de ser muito perfeccionistas até para fungir da síndrome de impostora, a gente carrega a mão no perfeccionismo, a gente tem que fazer um alto trabalho de se aceitar como a gente é com as imperfeições, com os erros e, portanto, vulnerável. E vocês, você acha que combina na sua liderança a vulnerabilidade? Combina demais, eu acho que eu sou a mestra em fazer isso. Eu sou bem próxima da minha equipe. Legal. E isso aproxima muito, aproxima muito a vulnerabilidade porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades de saúde mental que eu acho que é um ponto nevrálgico nessa questão de vulnerabilidade porque quando a gente finge que está tudo bem, a gente pode até demonstrar para o outro, mas o corpo, ele vai absorvendo toda aquela pressão, toda aquela autocobrança e aí que colapsa. Então, a gente vê aí casos recorrentes de burnout, de afastamento por depressão e ansiedade justamente porque as pessoas não são elas mesmas. É claro que no ambiente profissional a gente tem que fazer ali um crivo do que a gente expõe e do que a gente não expõe, mas essa liberdade e hoje eu construí isso na minha liderança, essa liberdade de a gente falar assim, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso ficar um pouco mais retraída, né, hoje eu fui recentemente diagnosticada com fibromialgia e eu tive que ser vulnerável muitas vezes com a minha equipe. Que legal, inclusive você foi vulnerável comigo hoje me contando que está aqui com a crise de fibromialgia, mas esteve aqui hoje. eu tive que tomar dois remédios para estar aqui bem, mas assim a gente começa a aproximar e é tão legal ver o quanto isso transforma o ambiente, ver colegas que também são cisudos ali começar a se abrir, que eu começo a falar, eu acho que você está, não está muito bem hoje, ele de fato, aí ele se abre, o ambiente fica mais leve e assim a gente consegue melhorar as comunicações entre as equipes. Porque quando a gente finge ser algo que não é, a gente cria uma barreira entre as equipes, eu acredito que a comunicação flui muito melhor quando você tem essa abertura. Nossa, muito legal, tem um livro que eu li que é a Coragem para Liderar da Benne Brown, ela é a bestseller nesse assunto e é interessante porque você pega um livro, a capa Coragem para Liderar, aí todo mundo compra, mas o cerne do livro é o estudo, ela é estudiosa de vulnerabilidade e é justamente para mostrar o lado positivo dessa vulnerabilidade. E aí eu recomendo, inclusive, quem quiser ler esse livro, vale muito a pena, é bem interessante, ele é bem direto e eu concordo totalmente com vocês que a gente vai precisar mudar ainda porque ainda tem ali muitos mitos ali, mas a gente, quanto mais, uma liderança mais vulnerável, mais próxima, todo mundo ganha. Eu participei de uma equipe que tem uma colega chamada Raquel que ela fez um, ela faz, ela desenvolve um projeto, eu acho que agora o chefe dela deve estar brigando comigo porque eu estou contando o projeto, chama Bora Desopilar. E aí é de, justamente depois da pandemia, ela começou no momento de pandemia em que a gente começou esse trabalho remoto, a gente estava na equipe e aí ela trouxe esse lado, assim, e ela cria ambientes em que você pode entender as características, os perfis de cada um e inclusive em um ambiente seguro, quando o mundo aceita, você exercer um pouco de vulnerabilidade dentro. E aí eu vi quanto aquilo mudou aquela equipe, quanto criou conexão, a liderança, tudo mudou, é um case de sucesso, não posso falar muito senão a equipe foi brigar comigo, mas eu experimentei e foi um dos momentos em que eu mais, acho que inclusive foi um momento que me preparou para o que eu, depois de sair da equipe e fui assumir a minha liderança mesmo. Raquel, obrigada aí pelo seu trabalho. Gente, agora a gente já falou aqui de desafios estruturais e emocionais que afastam as mulheres dessas posições de liderança, mas a gente ainda não falou do diferencial que é uma mulher com a oportunidade certa e certa disso, desse poder que ela tem, a Bethânia falou sobre esse poder da maternidade, a gente está falando assim de quando a gente traz essa coragem para a gente, quando isso se alinha, o impacto que isso pode causar, né? E aí eu queria levantar aqui com vocês alguns diferenciais, alguns pontos importantes que o governo deveria investir na liderança feminina para gerar impacto, são quais pontos que a gente realmente faz diferença e não adianta os nossos amigos quererem competir tanto com a gente porque a gente consegue ali se destacar. Vamos pensar em alguns? O que vocês acham com alguns pontos? Eu acho que são vários, eu vou citar alguns que seria a flexibilidade, a mulher, ela tem uma flexibilidade, porque quando é mãe, né, você não consegue ter ali tudo, né, um roteiro tão bem definido, nós mulheres hoje já nascemos com essa facilidade e flexibilidade, o que gera como consequência a mulher mais aberta aos desafios, os desafios do dia a dia, a gente consegue ali ter um plano B sempre, então a gente tem essa abertura ao novo, questão da criatividade, nós mulheres também somos muito criativas, temos habilidade de comunicação que eu acredito que é um dos maiores problemas hoje, sejam as pessoas em aspecto profissional, sejam em aspecto pessoal, quer acrescentar alguns, Betânia? Quero sim, a gente vai ter muitas características da liderança feminina que os homens não tem, né, ou não tem até hoje, eu acho que eles vão começar a imitar a gente no futuro, essa liderança empática, a liderança que entende o outro, uma liderança voltada para as pessoas, uma liderança colaborativa de juntar o grupo, de fazer o grupo crescer junto, uma liderança nesse sentido mais generosa, que divide com a equipe os ganhos, né, que não sou eu, 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 somos nós, né, a equipe fazendo junto, então, essas características e muitas outras destacam as mulheres, os soft skills que já foi falado aqui, que a mulher tem muito, né, principalmente, as mulheres que são mães desenvolvem ali uma fortaleza, uma capacidade de negociação, mas as que não são mães também vem treinada já pelo convívio social, pela dificuldade de subir na carreira, elas treinam e desenvolvem a capacidade de percepção, de escuta ativa, porque para comunicar, né, a gente tem que saber ouvir, senão a gente não comunica bem, então a mulher, ela tem muito desenvolvido essa escuta ativa, que também é muito importante, né, no exercício da liderança. Eu queria acrescentar dois pontos aqui, um que é um dado, né, as mulheres são as maiores consumidoras de serviço público, governo existe para servir ao público, então quando você tem mulheres que estão desenvolvendo serviços, sejam digitais como a gente atua ou outros tipos de serviços educacionais estão pensando como o seu maior público pensa, a gente tem um pouco mais de assertividade. E existem pesquisas também que eu já vi que eles falam sobre quando você tem uma mulher no meio de uma decisão, você, existe, na verdade, estudos que dizem que você costuma ter qualidade melhor nessa decisão, que a mulher vai pensar em um risco, mas ela também, ela vai ser aberta à mudança, mas ela vai trazer alguns pontos ainda no momento correto, que é quando você está idealizando aquela decisão, você não vai deixar para ver depois que o risco se concretiza. E aí, em governo, a gente tem dinheiro público envolvido, não é para você ficar errando assim, né, então eu acho que eu queria trazer esses dois pontos que eu acho bem legais aí, então o governo vai investir realmente aí na liderança feminina. E eu vou te complementar trazendo a questão das várias mulheres, né, como a gente está aqui falando mulheres na liderança, como se fosse um grupo único, né, e a gente tem várias mulheres, tem a mulher indígena, tem a mulher negra, tem a mulher branca, tem a mulher hétero, tem a mulher trans, tem, enfim, temos muitas mulheres, somos um grupo muito distinto, e o governo tem que, para melhorar as políticas públicas, trazer cada vez mais todas de nós, né, de todos, de todas as características que a gente expressa, e justo com esse mesmo objetivo que você falou, né, essa diversidade que traz um olhar para a política pública para torná-la mais aderente na solução dos problemas. E eu também queria acrescentar que eu acho que não só pessoas, mas o próprio status quo, tem que ser alterado ainda. Tem motivos da mulher, quando é mãe, ela não querer ascender, porque o ambiente ainda é muito hostil. Então, reuniões que começam 17h30, para a mãe que precisa buscar o filho na escola, que tem todo um trabalho já em casa, de ter essa organização e ter empatia também, muitas vezes há crítica às mães e até aos pais que precisam tirar licença, porque o neném acabou de nascer. Então, como liderança feminina, eu tenho tido a cautela de ser empática, principalmente com as mulheres, mas também com os homens que estão à minha volta, porque muitas vezes a gente exige que os homens retornem cedo para o ambiente de trabalho, sendo que a esposa está em casa e abdicou de tantas coisas. Então, a empatia, ser com todo o ambiente e construir esse ambiente mais empático, enquanto eu não sou mãe, eu estou construindo da minha volta, é muito difícil, porque é muito pesada toda essa estrutura, parece que você é melhor visto quando você trabalha muitas horas, de madrugada, acorda cedo para ler e-mail, quando você faz o excesso, mas eu acho que a gente tem que mudar todo o ambiente para que a gente consiga ter um lugar melhor para as mulheres, para os homens também, para todos que estão ali naquele ambiente de trabalho. Parabéns, acho que a gente poderia ficar aqui várias horas falando de motivos para investir aí nessa liderança, mas a gente está quase terminando, mas eu não queria terminar esse episódio sem falar do desafio atual de liderança que vocês estão inseridas, né? Eu pensei, então, a gente fazer um pouco de uma retrospectiva com vocês do ano, né? Qual é o ano desse ano de liderança? E aí, Betânia, eu vou começar por você. Como foi esse seu primeiro ano na liderança de uma escola de governo tão respeitada, admirada, né? Como a ENAP? E quais foram os seus desafios e os resultados que você se orgulha de ter, ter sua assinatura ali, seu nome, você ter feito parte desse resultado aí desse ano? Então, foi um ano muito feliz e de muito engajamento. Então, foi um ano de muita reconstrução, a gente fez todo um movimento de reconstruir e, no início, esse foi o maior desafio. A ENAP estava muito esvaziada, sem lideranças já há alguns meses e muitas pessoas tinham saído para ocupar altos cargos no governo e esse foi o maior desafio, trazer as pessoas de volta para a ENAP, encher a ENAP com pessoas engajadas, com pessoas que, com a mesma gana, né? De reconstruir esse país e reconstruir a administração pública e, com essa ideia de ajudar por meio da capacitação, a gente criar a capacidade do Estado de entregar a política pública. A gente foi muito feliz nisso, a ENAP hoje está cheia, você está aqui com o GovCast, um projeto maravilhoso e a gente atingiu muito sucesso. Teria muitas atividades que eu poderia falar que a gente fez aqui esse ano, a própria Semana de Inovação que foi um sucesso sensacional, 4 mil pessoas presenciais, 11 mil online com muitas atividades, mas o que eu mais me orgulho foi o nosso investimento em promoção da diversidade no governo. Então, a gente tem o programa FIAR, Formações e Iniciativas Antirracistas que a gente lançou junto com o Ministério da Igualdade Racial logo assim que eu sumi, foi a primeira ação que a gente começou a trabalhar e de lá para cá foram já 2.600 pessoas, lideranças negras formadas, capacitadas, teve ação de pesquisa, teve ação de formação também de capacitação de letramento racial, então a gente está fazendo um amplo escopo, todas as áreas, todas as diretorias da ENAP se envolveram nesse projeto, é um projeto transversal, e também a formação da liderança feminina, o incentivo para as mulheres, então os cursos para a liderança feminina, para a liderança feminina negra, cursos específicos, o LideraGoff para pessoas negras, tem o Liderança Feminina Prêmio para mulheres negras, e cursos para todas nós, mulheres, independente de cor, que foram feitos, e também um letramento de gênero para que os homens e as demais pessoas entendam, e até as próprias mulheres, que a gente tem muitas mulheres que nasceu nesse mundo machista, e acabou, acaba manifestando aí características de machismo estrutural, então para todas nós, nos letrarmos, aprendermos as nossas síndromes, para a gente poder se esquivar delas, então assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, o evento que você citou, Mulheres em Carreira de Estado, em que nós juntamos aqui servidoras, acho que de todas as carreiras do governo federal, para a gente discutir as nossas questões e trazer soluções para o enfrentamento, então eu acho que essa pauta da diversidade é o meu maior orgulho aqui durante esse ano. Betânia, como fã de carteirinha da Enap, que já sou, estou aqui hoje, não sou daqui, mas estou aqui hoje, mas sou fã, eu agradeço realmente a Enap, está muito com a cara nova, está inovadora, e a gente percebe claramente tudo isso que você falou, essas ações estão refletindo, estão refletindo fora da escola também, e eu agradeço pela sua liderança, a gente que consome, está muito satisfeito com os resultados. Isa, e você? Esse seu primeiro ano, você já disse que você disse lá no início que foi um dos maiores desafios que você teve, mas me conta sobre esses desafios, e aí eu aproveito para falar, pode ser no MEC ou na ANAT, que eu acho que foram desafios diferentes esse ano. Intensos. E de que resultados você mais se orgulha nesse ano aí da sua liderança? Olha, eu vou trazer alguns resultados na parte do MEC, alguns resultados um pouco intangíveis, mas para mim foram muito ricos, que foi justamente a mudança de mindset da gestão. A minha oportunidade de hoje está numa gestão que participa da estratégia da área de TI do MEC e que consegue diretamente também incluir a parte da diversidade na gestão e aos poucos ir mudando como as coisas funcionam dentro da área de TI. Apoiar isso, essa empatia, essa transparência entre as equipes. Na parte de governança, eu atuo muito na parte estratégica, de planejamento estratégico, então a gente está desenvolvendo agora o planejamento estratégico do Ministério para ano que vem a gente fazer o planejamento estratégico da área de TI, então tem sido muito enriquecedor. e sempre trabalhar com essa dificuldade que nós enquanto área de TI temos da geração de valor da área de TI. Então é um trabalho que tem sido contínuo do letramento digital também, dos gestores, que nós precisamos evoluir nessa temática. A gente tem que ser ao mesmo tempo não etarista, não ser acessível, trazer uma tecnologia acessível para todos. também falar da educação digital, que ela precisa acontecer esse avanço, então nós enquanto subsecretaria de TI nós temos atuado também para avançar o uso de tecnologia nas escolas, com ampliação da conectividade, de recursos digitais para todos, então eu acredito muito que a tecnologia ela pode trazer sim uma evolução muito grande que nós precisamos e aí trazer os gestores também para entender a importância do investimento em tecnologia que nós precisamos de segurança da informação, de governança de dados, que hoje, como você disse, não fazemos nada sem dados, então a gente ampliar esse investimento e trazer a TI mais estratégica, então é um trabalho contínuo, mas que eu tenho muito orgulho de estar contribuindo. Mas tenho o meu segundo emprego como representante dos analistas de TI, a gente se orgulha muito de ter entrado, os analistas em TI terem entrado como carreiras prioritárias no novo governo para que nós possamos ter nossa carreira, finalmente, a carreira do analista de tecnologia. Foi um desafio e tanto e treinamos bastante nossos hard e soft skills porque não é fácil lidar com o ambiente político, com muitas carreiras que merecem também, então eu fico muito feliz de a gente ter conseguido uma proposta do governo para a nossa carreira para, se Deus quiser, ano que vem, os analistas de TI terem sua carreira própria. Isa, parabéns também, seus desafios, eu que sou de tecnologia, sei só dos que você citou aí, eu sei o tanto que eles são realmente desafios grandes, mas à frente da Nath, eu sei, você me representa lá também, mas eu sei quanto que as suas habilidades foram importantes nesse ano, desde esse primeiro evento que a gente se conheceu lá, você e a Ingrid promoveram, ajudaram em nome da Nath, mas também a conexão que você gera, esse empoderamento, esse apoio feminino que você e ela trouxeram para a associação, eu acho que aproximou bastante, agregou muito, e os resultados a gente vai colhendo, né? Então, parabéns e obrigada também pela sua atuação, a gente dividiu uma parte do ano ali, uma liderança próxima ali na área de educação, e eu admiro muito o seu trabalho, tá? não é porque você está aqui, eu de fato admiro isso bem antes, lá desde quando você trabalhava com contratos. Bom, infelizmente, a gente está finalizando esse episódio, mas eu queria que vocês deixassem alguma dica, alguma sugestão para as outras mulheres que ou têm medo ou que querem assumir postos de liderança, ascender a postos mais altos, alguma dica, alguma, qualquer coisa que vocês quiserem, se puderem olhar para a câmera e falar no olhinho delas como você fez comigo isso. Vamos começar, Bethânia, por você? Tá. Bom, o meu recado final aqui é mulheres assumam os cargos de liderança, toda vez que tiver oportunidade, que alguém oferecer, não pense duas vezes, aceite, porque quando cada uma de nós aceita um cargo, muitas de nós estão chegando ali naquele cargo, você inspira outras mulheres, você traz para trabalhar com você mais mulheres. Então, invistam nisso, invistam em outras mulheres, invistam nos cargos de liderança, tendo oportunidade, não digam não, não achem que não são capazes, todas nós somos capazes e atuem sempre em rede, formem conexões com outras mulheres, porque é essa rede que vai trazendo cada vez mais mulheres para cargos de liderança e a gente assim vai ocupando o espaço que é nosso de direito e que a gente já deveria ter ocupado, mas que a sociedade não nos permitiu. Agora é a nossa hora de estar nesses cargos de liderança. Obrigada, Bethânia e Isa, sua dica? Eu acho que vai com medo mesmo, acho que o medo é algo comum, não é um sentimento ruim, ele nos protege, mas a gente não pode deixar que o medo passe por cima de tudo. Então, psicopacite, o que tiver ao seu alcance fazer, eu acredito que uma dedicação diária dos estudos ajuda muito a gente a ter mais segurança e tenha também mentoras, mulheres assim como a Bethânia que já considera uma mentora, que está numa altíssima posição de liderança, sendo mãe de dois filhos, então, tenham mentoras, porque outras mulheres passaram pelo que você passou, então, não desista. Eu ouvi uma vez em um podcast, eu adoro podcast, estou muito feliz de estar aqui, eu ouvi uma vez em podcast uma mulher falando assim, em vez de desistir, descanse, muitas vezes a gente está tão cansada, a gente está tão exacerbada das responsabilidades, de tantos problemas, que a gente mesmo se coloca, não é mesmo? Mas em vez de a gente desistir de tudo, largar tudo, sumir, como algumas vezes as mães principalmente gostariam de fazer, descanse. Então, dê a oportunidade do descanso, de não fazer nada, porque nós queremos ser produtivos até mesmo no descanso, né? Então, se muna desse, desse apoio, eu tenho certeza que mais mulheres vão chegar muito mais distante. Obrigada para as meninas pela essa oportunidade. Gente, obrigada a você, já aproveito para de fato agradecer, foi uma troca sensacional, eu aprendi muito, muito, desde o primeiro encontro ali, antes da gente começar, nos intervalos aqui, agradeço de fato, estou muito feliz com o resultado desse episódio, eu acho que ele vai agregar a muitas de nós que estão do outro lado e talvez nem percebiam, admiravam pessoas como a gente, que ocupamos um cargo, por assim dizer, mas não sabiam que a gente também passa ou passou pelas mesmas dores, então, estou muito feliz de deixar ecoar, né? Com pessoas que falaram tão bem sobre isso, estou muito grata pela presença, Betânia Inap foi sempre a nossa patrocinadora aqui nesse projeto, então, te ter aqui é muito legal, agrega muito, Isa, eu te admiro, você sabe, ter você representando aqui todas as outras analistas em tecnologia que estão fazendo um trabalho sensacional aí, é muito prazeroso e enriquece muito o nosso projeto, tá bom? Eu agradeço muito o convite de estar aqui, foi ótimo ter essa oportunidade de compartilhar um pouco, né? O nosso lado pessoal, a nossa história, muito obrigada mesmo pelo convite, parabéns pelo GovCast, que é um podcast maravilhoso que a gente acompanha e que está agregando muito para o serviço público do Brasil. Que legal, obrigada. Obrigada e cuidado com as suas falas que eu vou começar a te indicar para cargos altos, para justamente a gente colocar em prática, mas é, eu agradeço muito, respeito muito também o seu trabalho, fiquei muito feliz com o convite e que mais mulheres possam estar aqui também na cadeira comentando as suas experiências, que mais mulheres também possam se destacar e que a gente não tenha medo de se destacar, a gente merece, como você disse, o tanto de tempo que nós ficamos nos bastidores, apenas sendo as donas do lar, que não é, é muita coisa ser dona do lar, mas a mulher pode e deve estar onde ela quiser e também sendo dona aí de muitos caminhos profissionais. fechou com chave de ouro, Isa Betânia. E você, tá gostando do GovCast? Se você gostou desse episódio e quer assistir outros, é só ir no YouTube da Enap, na playlist GovCast e maratonar os outros episódios. E a gente se encontra no próximo episódio, quem sabe com uma outra mulher aqui. Vamos lá, até lá!